Dia do trabalhador é diferente, é uma áurea diferente Teu dia, querido, tu mesmo? Tu não, Tizil, sai daí, seu vadio Teu dia, querido, tu mesmo? Tu aí, ó, do primeiro turno que não consegue disfarçar a alegria Quando o segundo turno tá chegando, Deus do livre Ali, ali, só de lembrar já tá rindo esses comungados Tu aí, que quando pergunto com o que tu trabalha A vontade é de responder Às vezes com raiva, às vezes com preguiça E sempre com fome Tu que fica 40 minutos do banheiro Só no WhatsApp ainda volta pra sala E tem a coragem de dizer que a perna tá formigando Uh, bicho vadio Tu que aguenta a asa do querido 5 horas da tarde, no 11, verãozinho Ei, Deus do livre Força, meu guerreiro Tu que quando chega sexta-feira, 5 e 48 da tarde Só falta soltar um foguete 12 tiros de tanta alegria Aí o teu chefe chega pra ti e diz Ô, tu consegue vir amanhã? Meu Deus, cara A vontade de mandar ele a merda Vem aqui no pinguelo da goela e volta Mas tu precisa disso Tu que vai se arrastando na segunda-feira de hoje Chega sexta-feira, sai empinando a CG de tanta alegria Tu, linha de frente Que tá mais de mês aí sem ver tua família Pra cuidar desses boca de corona Aí tu vê eles na rua, no boteco Tudo se abraçando, sem máscara Mas mesmo assim tu não desiste Muito obrigado, querido E bom trabalho pra vocês Beijo Tchau